Vamos rezar a primeira oração do cerco de Jericó, que é a oração da armadura do cristão. Rezemos juntos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas singidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Nesta segunda oração, nós queremos rezar, então, o Salmo 90, nos refugiando sob a proteção do Altíssimo. Você e toda a sua família coloca agora também os seus empreendimentos, coloca tudo sob a proteção do Senhor. Rezemos. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus Cristo, nós nos pedimos humildemente que venha em auxílio à nossa fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajudai-me neste momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta de minha alma. Renova em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre minha vontade, desejo e inteligência e através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver minha verdadeira vocação cristã que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria sejam derrubadas neste momento as muralhas de pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes idolatria, feitiços vícios, egoísmo, solidão avareza, gula, ansiedade bancarrota, luxúria e preguiça que tem amarrado meu coração. As muralhas de intriga brigas, contendas, separação divórcio, adutério desentendimentos de todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. As muralhas das dificuldades financeiras da falta de emprego ou de trabalho empecilhos nos negócios falta de dinheiro confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. As muralhas das doenças da alma que tem atravessado várias gerações de suas famílias especialmente as práticas que são abomináveis aos seus olhos como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio, o semiacontenda, contendas entre irmãos, prostituição, tendência de álcool, droga, dependência de álcool, drogas, hipocondria e língua mentirosa. As muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo sejam de qual origem forem. As muralhas do ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais, sejam elas da origem que forem. As muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo Seu preciosíssimo sangue redentor. Diante de Deus, coloque agora as Suas intenções. Senhor Jesus Cristo, peço que pelo Seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento. aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás e a seus demônios e as suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas de minha vida física, emocional, espiritual e financeira. Assumo e recebo em Seu nome um novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, que conferiu a Sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos na qualidade de batizado e na presença dos Teus santos anjos de batalha em comunhão com os meus irmãos e irmãs aqui presentes, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu ordeno em Teu nome que neste momento seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que prejudica, escraviza e domina a minha vida, meus pensamentos, sentimentos, emoções e decisões. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende a minha ruína física, emocional, espiritual e financeira. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia ódio, desentendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia a desunião na minha casa e na minha família. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende incutir em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Seja destruído todo e qualquer trabalho e despacho realizado, escrito, pronunciado, contra a minha vida, saúde, casa, amados, bens materiais e fontes de suprimento. Seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia e encantamento realizado para destruir a minha fé, esperança e caridade. Seja destruído todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas ou religiões contrárias à fé católica, apostólica, romana, especialmente as crenças que não reconhecem Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor. seja destruída toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física que está prejudicando o meu corpo. Apresente ao Senhor suas enfermidades, suas dores, todas as situações que dizem a medicina, diz a medicina não ter cura, não ter jeito. Seja destruído todo e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha verdadeira vocação espiritual e de ter a alegria plena. Apresente também outras enfermidades psicológicas, enfermidades espirituais, medos, assombros, traumas, qualquer que seja a situação, apresente diante da cruz para que pelo poder do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo seja a sua alma, a sua vida, seu corpo, a sua família libertos de todo o mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós. Como nós esperamos em ti. Senhor, ouve a minha oração. E chegue a vós o meu clamor. Das emboscadas o demônio. Livrai-nos, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas o demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, rogai por nós. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou a hora, então, de proclamarmos a palavra de Deus que está lá no livro de Josué, no capítulo 6, A Conquista de Jericó. Você pode pegar também a sua Sagrada Escritura. A palavra de Deus tem o poder de realizar aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que está sendo proclamado. Então, que pela força e poder desta palavra, essa leitura que temos feito todos os dias ao longo do cerco de Jericó, como nos pede a prática do cerco de Jericó, possa realizar também a queda de todas as muralhas. E se eu me trazia na oração, você mãe que está pedindo a libertação do seu filho, o sinal exterior dessa libertação é que seu filho usava um amuleto. E a partir então deste Santo Rosário, neste cerco de Jericó, ele não mais fará uso deste amuleto. era como uma espécie de figa e ele não mais utilizará. Chegará para o café da manhã hoje sem estar usando este amuleto. Obrigada Jesus por esta libertação. Jericó, cidade morada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía nem podia entrar dela. O Senhor disse a Josué, vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros, dai volta à cidade e vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez e assim farás durante seis dias. Sete sacerdotes tocando sete trombetas irão adiante da arca. No sétimo dia, darei sete vezes volta à cidade tocando os sacerdotes à trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvir-lhes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade e cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. e disse em seguida ao povo, avante, dai volta à cidade marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes puseram-se em marcha diante do Senhor tocando os seus instrumentos e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta e a retaguarda seguia a arca e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo, não griteis nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos disser gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes marchavam diante da arca do Senhor tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento mesmo fizeram durante seis dias. Mas ao sétimo dia levantando-se de madrugada deram volta à cidade sete vezes como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram sete vezes à volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta Josué disse ao povo gritai porque o Senhor vos entregou à cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito como tudo o que nela se encontra como tudo o que nela se encontra exceção feita somente a raabe a prostituta que terá a sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomar desalgo do que foi anatematizado atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel o que seria uma catástrofe toda a prata todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som das trombetas levantou um grande clamor a muralha desabou a multidão subiu à cidade sem nada diante de si tomaram a cidade e voltaram ao interdito passando a fio da espada tudo o que nela se encontrava homens mulheres crianças velhos e até mesmo bois ovelhas e jumentos Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra entraia na casa da prostituta e fazia sair de lá com tudo o que lhe pertence os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe seu pai sua mãe seus irmãos e tudo o que lhe pertencia toda a sua parentela e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel queimaram a cidade com tudo que ela continha exceto prata ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor Josué conservou a vida de Raabe a prostituta bem como a da família de seu pai e a de todos os seus de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó então proferiu Josué este juramento maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas o Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra palavra do Senhor demos graças a Deus o povo clamou o povo clamou o povo levantou um grande clamor e a muralha desabou domingo sexto dia do cerco de Jericó como é que nós vamos fazer importante que você se organize para não quebrar o cerco de Jericó para rezar o Santo Rosário você pode se programar estaremos 24 horas aqui com adoração e rosário exceto na hora das lives da programação então você vai se programar para rezar o Rosário numa dessas horas Jesus fala para Santa Faustina que ele deixa muitas graças reserva muitas graças para o final da oração eu sempre tomo posse desta palavra dele tenho certeza também que ele deixará muitas graças para este final do cerco de Jericó então na fé convide pelo menos mais 10 pessoas para estar conosco segunda-feira no Rosário da Madrugada às 4 horas último dia do cerco de Jericó do cerco de Jericó do cerco de Jericó